O milionário mora ao lado e o poder da divisão dos terrenos. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te contar melhor a história do vizinho, do Anderson e da Bia. Sendo que essa história quem conta é o Anderson e ele nos contou essa história em um dos comentários aqui do canal. Sendo que o vídeo que ele fez nesse comentário era um vídeo onde eu explicava do poder que tinha a divisão de terrenos. De você comprar um terreno grande, de você comprar um terreno através de uma boa oportunidade. E aí você divide esse terreno e consegue fazer excelentes negócios. E no caso o vizinho contou, o Anderson contou a história do vizinho. E eu achei super legal e super inspiradora para mostrar para você e mostrar que isso é possível de ser feito. Então a história começa há cerca de 5 anos atrás. Quando o vizinho do Anderson comprou um terreno que tinha 1500 metros quadrados. Ou seja, era um terreno grande. E o vizinho do Anderson comprou esse terreno através de uma excelente oportunidade. Que no final do vídeo eu vou te explicar como que ele encontrou essa excelente oportunidade. Então fica comigo que lá no final eu te conto melhor como que ele encontrou esse negócio. Mas ele conseguiu comprar então esse terreno por 40 mil reais. 40 mil reais. E aí ele dividiu esse terreno em duas partes. A primeira parte ele vendeu por 100 mil reais dois anos depois. Então olha que interessante. Comprou por 40 mil e vendeu a metade pelo valor de 100 mil reais. Com esse dinheiro ele comprou uma casa em uma outra cidade. Show de bola. Então sobrou ainda uma metade de terreno que tinha 750 metros quadrados. Ele pegou essa metade de terreno e dividiu novamente em duas metades de 375 metros quadrados cada uma. Em uma metade ele resolveu construir três casas. E a outra metade ele dividiu em três lotes de 125 metros quadrados. Sendo que um dos lotes ele resolveu deixar guardado para dar para a filha dele. O segundo lote um vizinho do Anderson, um segundo vizinho do Anderson comprou pelo valor de 40 mil reais. E o terceiro lote o próprio Anderson comprou desse vizinho dele pelo valor de 40 mil reais. Então olha que interessante. O vizinho do Anderson comprou um lote grande e fez várias divisões. Sendo que nesse processo ele investiu apenas 40 mil reais e cinco anos depois ele já tinha um patrimônio. Ou ele tinha aí patrimônio imobiliário mais capital. Vamos lá, vamos somar tudo o que ficou para ele. Ficou para ele um terreno de 375 metros quadrados que ele construiu três casas sobre esse terreno. Sobrou ainda um pedaço de terreno que tinha 125 metros quadrados que ele vai dar para a filha dele. Sobrou ainda uma casa de 200 metros quadrados. E ainda sobrou 80 mil reais que ele recebeu ao vender as outras últimas duas partes para o Anderson e para um outro vizinho dele. E aí o Anderson diz no final do comentário que tem gente que diz ainda que investir em imóveis não vale a pena. A verdade, na minha opinião, é que tem momentos que de fato investir em imóveis não vale a pena. E aí é uma questão circunstancial. Muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, conseguiram criar riquezas investindo em imóveis. Mas, ao mesmo tempo, existem muitas pessoas que vão fazer investimentos em imóveis ou comprar casas para morar ou seja lá o que e não fazem boas pesquisas, não fazem, não estudam a respeito, não vão atrás fazer um bom trabalho ao fazer uma compra. Não se preparam realmente para essa compra. Ao passo que tem pessoas que se preparam bem e tem pessoas que vão lá e fazem, sim, um bom negócio. Nesse caso do vizinho, do Anderson, ele contou que esse vizinho encontrou essa oportunidade através de um outro vizinho que sabia que aquele imóvel estava para vender e os donos do terreno tinham dois donos, eram irmãs e irmãs e eles eram brothers. E o que acontece é que eles estavam com esse terreno abandonado provavelmente tenha sido uma herança, mas esse terreno estava abandonado e esses dois irmãos, eles estavam querendo voltar para a terra natal deles e eles resolveram baixar extremamente o valor do imóvel ou talvez eles nem sabiam quanto que o imóvel realmente valia e o que aconteceu é que eles aceitaram essa proposta e essa oferta que o vizinho do Anderson fez. E o que aconteceu foi que o vizinho do Anderson conseguiu comprar esse imóvel com esse valor extremamente atrativo. Provavelmente esse terreno tinha um valor muito, mas muito maior. O que aconteceu é que ele comprou um terreno grande e ele dividiu esse terreno em vários pequenos lotes e ele foi fazendo isso aos poucos, já fazem cinco anos que ele fez esse negócio e com certeza ele teve aí um excelente lucro nessa negociação. É claro que aqui, nesse vídeo, eu fui te mostrando conforme o Anderson foi nos contando. Mas, na minha opinião, esse foi um excelente negócio que o vizinho dele fez e esse tipo de negócio você também pode fazer. Você precisa estar primeiro ciente de que esse tipo de oportunidade acontece, você precisa abrir os olhos para poder enxergar esse tipo de oportunidade, você precisa estar disposto a fazer ofertas para comprar imóveis bem abaixo do valor de mercado deles e tem essa estratégia de dividir o lote e poder vender esse lote por um valor agregado maior. Mas é isso, eu não vou me estender muito mais nesse vídeo. Sugiro que você faça boas pesquisas, sugiro que você estude muito bem o seu mercado, que você entenda muito bem o negócio que você está fazendo antes de você fazer o negócio para que você não caia em nenhuma fria e para que você realmente faça um investimento com segurança. No mais, se você quiser se aprofundar nesse assunto, investimentos em imóveis, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link que você pode acessar e você pode se aprofundar nisso através de um livro que eu escrevi que se chama Método Investidor Completo, onde eu te mostro uma gama de possibilidades de investimentos em imóveis e você pode aprender, ter esse aprendizado e conhecer muito melhor todas as estratégias de investimento. Mas é isso então, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou mesmo, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no botão ou aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!